Temos mais um quadro daquele importantíssimo que vem tirando a dúvida dos nossos telespectadores. Eu tô recebendo já aqui no estúdio, minha querida, pode passar aqui já na abertura do programa, agora 11 horas e 33 minutos. Eu tô recebendo aqui no estúdio da TV Ponta Verde a Laine Santos. Tudo bem, Laine? Beijo, é claro. Bom dia. Prazer de volta mais uma vez, tirando todas as dúvidas aí das pessoas. Ela é analista de sistema, ela é analista de relacionamento do Sebrae, empresarial do Sebrae, tá bom? E ela vai tirar todas as dúvidas a respeito das perguntas que chegam através, inclusive, do nosso WhatsApp. Que é o WhatsApp disponibilizado para o Sebrae, do Sebrae. Pra você que tira a sua dúvida, você que tá querendo começar um novo negócio. Todas as sextas-feiras, aqui na sua TV Ponta Verde, tem o quadro Ajuda aí, Sebrae. Põe na tela. Ajuda aí, Sebrae. Oferecimento Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Muito bem, já estamos de volta aqui com a Ajuda aí, Sebrae. Esse quadro mais do que importante, todas as sextas-feiras, aqui na sua TV Ponta Verde e o Plantão Alagoas. Laine, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Você que tira as dúvidas das pessoas que querem começar um novo negócio. E é muito importante porque a cada dia há registro de tantos e tantos meios que são abertos aqui no Brasil, né? Já existe algum estudo em relação a isso, da quantidade de meios que são oficializados abertos? Todas as questões de pesquisa estão sendo atualizadas em relação a isso. São milhares por todo o Brasil, né? É. Uma das perguntas que a gente recebe aqui, quais são os principais erros cometidos por gestores de micro e pequenas empresas? O que que está no pódio, no número um, no top? Top um. É, misturar pessoa física, conta de pessoa física com pessoa jurídica. Isso é o top um, né? É importante saber disso, pessoa, conta pessoa jurídica é da empresa, pessoa física é a sua, né? Então não fazer, não ter essa mistura é bem importante, é um dos maiores erros também. Existe aquela também, o apurado não é lucro, né? Tem muitos pequenos micro empreendedores, né? Que entrou X no caixa, a empresa é minha, eu tenho o direito, eu me sinto no direito de tirar aquele apurado. Isso vai causar um estrago muito grande na frente, não é isso? Exatamente. A gente até orienta, uma das primeiras coisas a fazer é abrir uma conta pessoa jurídica, né? Porque aí o seu cliente vai fazer o pagamento para a empresa. Não o seu e até mais fácil para fazer esse controle depois. Há uma separação. Isso. O outro erro que a gente vê muito é a questão também do prolabore, que também está ligado a isso, né? Prolabore é a remuneração que você recebe para aquelas atividades que você exerce ali na empresa. Então você tira, por exemplo, 20% a 30% a mais do que você pagaria um funcionário que atuasse naquela atividade e é o seu prolabore, né? Marca o prazo para retirada e aquele sim é seu. Como organizar financeiramente o pequeno negócio? De que maneira isso pode ser feito? Fluxo de caixa é importantíssimo. Você ter aquele controle do que entra e do que está saindo. Fazer uma reserva também para aqueles momentos de imprevisto que podem acontecer também, né? E eu digo também a capacitação, né? Está sempre se preparando e investindo em capacitação porque você vai conseguir organizar muito melhor as suas finanças, controlar as despesas principalmente. Muito bem, muito bem. Terceira pergunta que chega aqui através do WhatsApp do Ajuda aí Sebrae. Vocês estão vendo, anota aí. Pode fazer as suas perguntas que a gente vem trazendo aqui ao decorrer dos programas do Ajuda aí Sebrae. Há dicas para controlar as despesas? Tem, várias dicas. Inclusive, eu oriento, inclusive, procurar o Sebrae. Várias capacitações que a gente tem que podem ajudar vocês nisso. Mas vamos lá. Controlar o fluxo de caixa, como eu já disse, né? Ter esse controle do que entra e do que sai. É uma coisa ligada com o outro. Isso, isso. Também, outra coisa importante, está sempre de olho no fornecedor, saber se de fato ele está te oferecendo o melhor preço, as condições de pagamento e facilita também para você, para a sua gestão financeira, né? Outra coisa, procura evitar pagar em vencimento atrasado porque aí você está pagando juros e multa. Juros de taxa bancária também é outra coisa que vocês podem verificar para tentar diminuir e isso daí ser revertido em lucro para a empresa. Dicas importantíssimas no Ajuda aí, Sebrae. Agora, 11 horas e 37 minutos, você vê todas as sextas-feiras aqui no seu plantão Alagoas. Mais uma pergunta que chega aqui dos nossos telespectadores no Ajuda aí, Sebrae. Por exemplo, por que investir em capacitação nessa área de gestão financeira? Ó, a parte prática da gestão, ela traz muita experiência, aprende muito e tal, mas as capacitações também são importantíssimas. Porque você vai desenvolver habilidades que você não tem. Você vai conseguir organizar melhor toda a questão da empresa, inclusive a gestão financeira. Fora aquela questão também de você ter outras experiências com outros empresários, é uma rede de apoio que você tem, você vê que outras pessoas passam por situações que você também passa e aquilo ali também ajuda você. É uma experiência também, é um aprendizado. E todas essas dicas é muito importante quando você tem a possibilidade de ir até o Sebrae, se informar, pode seguir também nas redes sociais e no site do Sebrae. Tem dicas importantíssimas que fazem toda a diferença para o sucesso do seu negócio. Para finalizar, qual o resultado esperado desse planejamento financeiro na pequena empresa? Sucesso, né? Lucro, que é o que todo... Seguindo a risca, né? Seguindo a risca, a organização, que é para trazer rentabilidade maior, um lucro maior para a empresa. Muito bem. Esse foi o quadro Ajuda aí, Sebrae. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão aqui no 0800, 570-0800. Seleine, muito obrigado. Volte sempre, porque é um assunto mais do que atualizado, importante. E tantas e tantas pessoas que buscam a sua chegada no sonho de abrir um próprio negócio. E tem que ter um planejamento, tem que ter uma base. Não adianta só chegar, eu vou colocar, vou investir, vou meter a cara. E se não tiver uma orientação parte do Sebrae, a coisa fica complicada. Deixa eu só reforçar que a gente vai entrar em recesso agora, a partir do dia 22, e retorna só no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, tá certo. Sendo que o 0800 é 24 horas o tempo inteiro. Então, qualquer dúvida, orientação que queiram, pode ligar no 0800. Tá certo. Significa que vai ter gente lá prontinha para te responder e trazer essas informações para a gente discutir aqui no programa no Ajuda aí, Sebrae. Lani, muito obrigado. Obrigada, Fabio. Esse foi mais um quadro Ajuda aí, Sebrae, aqui no seu plantão Alagoas. Ajuda aí, Sebrae. Oferecimento Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.